Parece incrível, né? Você piscou e nós estamos já trabalhando na reta de final de ano. Nós já estamos quase na metade de outubro e você precisa deixar a sua casa mais bonita, mais sofisticada e mais confortável para as festas de final de ano, principalmente nesse momento que as pessoas estão mais em casa, né? E é uma data especial. Você sabe que os pedidos para esse ano da Sierra já se encerraram há algum tempo. Mas a Cláudia, prevenida, como sempre, fez um belíssimo de um showroom. E aí, todos os produtos que estão aqui, você pode levar direto para a sua casa. Olha que coisa boa! Esse jogo aqui, por exemplo, super bonito e ela foi esperta. Ela comprou tudo nesses tons claros e não com qualquer decoração, né? Olha só esse estofado maravilhoso. Ele é num linho super encorpado e tem essa lateral aqui, ó, levemente curva. Olha que coisa bonita! E aí, a base dele é todo no cromado. São dois sofás do mesmo tamanho. Aí, nós temos essa outra peça aqui maior, que é para quatro pessoas. E aí, já tem as almofadas. Olha esse trabalho! Que coisa manual, bonita! Aí, essa mesa oval, né? Em madeira, as peças de decoração. Aliás, decoração tem um universo aqui à parte. E aí, fazendo composição nesse ambiente, eles colocaram duas poltronas, que são lançamentos também, que acabaram de chegar no showroom, que são essas poltronas verdes, nesse tom de oliva, misturando com madeira. Olha que espaço super bonito! Como esse, você encontra diversos espaços para fazer essas produções. Como eu disse para vocês, pedido só para o ano que vem. Mas o showroom está completíssimo de peças super bonitas e diferentes, que você pode levar para a sua casa. Essa que é a vantagem, né? Você pega, leva imediatamente e já deixa a casa bonita. Nós vamos passar algumas dicas nessa linha. Mais um ambiente bonito para você levar para a sua casa, né? Eu estou apaixonado por essas peças curvas. Essa peça aqui, a gente já mostrou no showroom da Delano, numa outra proposta, com outras cores. Mas olha esse sofá! Ele, além de ser curvo, ele tem umas curvaturas diferentes. O desenho dele é todo moderno. Eu estou apaixonado por ele. E esse sofá aqui, olha o tamanho disso! É uma peça longa, comprida, também nulinho, mas numa outra tonalidade. E olha esses detalhes em couro, fazendo essas amarrações. Dá um efeito super bonito, né? Eu sou apaixonado por isso. E olha esse jogo de mesa, essa mistura aqui, coisa bonita. Aí você pode compor isso aqui de maneiras diferentes. Você pode colocar mais, você pode puxar, você pode brincar. Você vai trabalhando como você quer, mas a mistura é muito boa. E aí essas peças de decoração que eu falei para vocês, tem um universo aqui que você vai acrescentando. Compondo esse ambiente, também tem uma poltrona, um tom de verde, que dá um efeito super bonito, que também é uma peça moderna, que já teve aqui na loja em outras tonalidades. Você vai ficar com mais algumas imagens, mas, ressaltando, fica o nosso convite especial, vem até o showroom, porque todas as peças que estão aqui, que ainda vão chegar, você pode selecionar e levar para a sua casa e deixá-la bonita, sofisticada e confortável, com esses produtos, que são de primeira linha e qualidade única e inquestionável. E a grande vantagem é, o showroom você pode levar para a sua casa, porque as vendas desse ano, para pedidos, já se encerraram. Vem até a SIR e deixe sua casa mais confortável, mais sofisticada, para as festas de final de ano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto